O aterro sanitário de Rolândia está chegando ao limite. Muito ainda tem que ser feito para que o tempo de vida útil desse local seja ampliado. Então nós percebemos que o lixo reciclado está vindo junto com o que é o rejeito. Seria papel higiênico, absorvente, fralda usada, papel engordurado com carne, coisas que não dá mesmo para reciclar, que são os rejeitos. O lixo orgânico vem porque o município ainda não tem uma coleta do lixo orgânico, que poderia ser um adubo de primeira qualidade. Então nós percebemos, ficou muito claro, que esse lixo está sendo enterrado, ele está sendo aterrado, por isso que é o nome aterro sanitário. O lixo vem e ele é aterrado, joga a terra em cima. Então a gente percebeu que está tendo um problema já na geração, lá na origem do lixo, que são as casas. O pessoal está misturando esse lixo com o que não deveria. Nós recebemos denúncia que o pessoal separa o lixo, só que o caminhão passa no mesmo dia que é a da reciclagem e o do rejeito. E ele pega os dois juntos. O que chega aqui, o que chega intacto aqui, eles mexem. A nossa preocupação é com o que está sendo enterrado. E acaba com o espaço, com o pouco espaço que já tem. A nossa preocupação também é com a vida útil do aterro, que ele foi feito para 24 anos e alguns meses, ele não tem nem 17 anos. E já estão abrindo a última das últimas trincheiras. Que essa trincheira no plano original, ela só seria feita em caso de emergência. Então estão abrindo tudo bem. Mas e daí? Acabou essa trincheira mais uns três anos, o que vai ser? O aterro sanitário de Rolândia está com os dias contados. A princípio, o tempo de vida útil é de três anos. E para reverter essa história, é necessária uma junção de esforços dos órgãos públicos e também da população. E muitas famílias tiram o sustento dentro do aterro sanitário. Como a dona Maria, que criou os filhos e os netos com o dinheiro que ganha da reciclagem. Desde filho até neto. O sustento vem da reciclagem? Da reciclagem, que era antigo lixão que depois transformou em ONG. Então, quer dizer, é mais de 20 anos que eu trabalho com reciclagem. E o que para muita gente é lixo, para ela é sobrevivência. Dona Maria sente orgulho do trabalho que faz e se preocupa com o futuro do aterro. A gente vive decente, eu gosto do que eu faço. É detalhes, são detalhes. Você olha assim, aqui tudo tem um nome, tudo tem uma classificação. É a mesma coisa você lá que está fazendo, eu tenho maior orgulho da minha reciclagem. Então, eu acho que se as pessoas classificassem em casa, não deixassem para deixar... Para órgãos do governo, vereador, prefeito, não tem que estar falando. Todos nós sabem, passa na televisão direto. Tem que reciclar, tem que fazer isso. É direto fazendo propaganda. Então, eu acho que vai depender muito... Lógico, não depende da prefeitura, não depende, mas depende muito mais da dona de casa. Porque ela também tem filho, ela também tem neto, que vai que nós vamos morrer e vai ficar aqui vivendo nesse mundo sujo. Obrigado. 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 Obrigado.